Se dá uma tapa na penteca para ver como é que fica A posição velha jogada só não deixa ela cair Arquivo demonstrativo Em cima, embaixo, do lado, do outro Olha o movimento do corpo As vozes escondidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Arquivo demonstrativo As vozes escondidas nesse demonstrativo não fazem parte do playback Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo Se dá uma tapa na penteca para ver como é que fica A posição velha jogada só não deixa ela cair Pra começar vamos alugar Olha o movimento Já enxofre o corpo aí Canal do Playback 1 WhatsApp 989-8494-6909 Arquivo demonstrativo 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 Obrigado.